Música Triste Mas Grande momento Linha de Geek na área E aí galera, tudo beleza? Olha, é como a gente começou o vídeo, é triste É assim, é É uma notícia que Principalmente pro oitentista Pro noventista Setentista também É uma notícia que pega um pouquinho Na nostalgia, pega um pouquinho na nossa história Nós vamos trazer essa informação Que é o seguinte, a sessão da tarde Está com os dias contados, André Ah, é normal, né? Não tem como a sessão da tarde competir com Serviço de streaming com a internet Não existe essa possibilidade Mas foi o que você falou no início Todos nós temos uma história Com a sessão da tarde Porque, meu, quantas vezes eu não esperava Pra dar Rock 4 Ia lá pra casa do Felipe Fazer a lição E depois assistir a Rock 4 Maravilhosamente Feliz Então É A sessão da tarde Ela foi muito importante Até pra construção da linhagem Geek Papel fundamental Não tem a dúvida nenhuma A tela quente Temperatura máxima É que a sessão da tarde A Globo em si É que a sessão da tarde Ela tem Ela tem aquele negócio especial Porque quando a gente estudava de manhã A gente chegava Almoçava E já tava quase Dava aquela dormidinha Dava aquela dormidinha E acordava antes ali Quando não tinha lição Isso Acordava antes já Pra fazer Pra assistir o que ia pra O filme Assim, a sessão da tarde Muitos clássicos, né? Nossa Tubarão Rock A gente assistiu muito É Pra quem não sabe A primeira vez Assim, o filme do Tubarão É o filme da minha vida E A primeira vez que eu assisti Tubarão Foi na sessão da tarde Então assim Eu tenho um carinho imenso Pela sessão A primeira vez que eu assisti O Grande Dragão Branco Foi na sessão da tarde Então eu tenho um carinho imenso Por esse programa da Globo E 48 anos no ar, cara É muita coisa 48 anos, meu É muita coisa E a gente vai trazer essa informação Ainda não é certo, tá? Mas tudo indica que a sessão da tarde Ela vai ser Excluída da grade de programação da Globo E a gente vai trazer essa informação pra vocês Cara, você sabe o que eu lembrei agora? Que fantástico Eu lembrei agora Cara, o que eu mais adorava Quando era multicanal 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 Tinha os telecines Tinha TNT E quando a mamãe e o papai, né? Dona Regina e seu Jaime Colocaram Vinha um livro Eu não sei se você lembra disso Mas eu adorava isso Vinha um livro Com Eu não sei se era anual Se era mensal Trimestral Ai, eu lembro Que tinha o nome do filme Era por ordem E uma sinopse Uma sinopse E o horário Quando ia passar É verdade Nossa, mas eu lembro Aí eu ia pro T Tubarão Eu via quando ia passar Eu anotava Pra assistir no dia E a gente ficava Olha, vai ter tal filme Isso Eu lembro disso no Máscara Claramente No Máscara E sempre na TNT, né? Então, além da TV aberta Começou a ter A gente começou a ver E eu lembro que eu adorava Essa listinha Pra já marcar Quando que ia passar o filme Muito legal Eu lembro também de Falcão Falcão passava direto Na sessão da tarde Falcão passava muito Cobra passava também Cobra E eu quero já aproveitar Pra vocês E perguntar Qual que é o filme Que mais marcou vocês Na sessão da tarde Coloca aí Porque vai ser bem legal Pode colocar três Porque a gente fez Até uma listinha aqui Legal Mas é o seguinte A sessão da tarde Ela está no ar Desde 4 de março De 1974 E foi um grande hit Principalmente Entre os anos 70 e 90 Hoje Ela é a sessão de filmes Que mais tempo Está no ar Na televisão aberta E fez clássicos Da cultura pop No Brasil Emplacarem Aí eu fiz uma listinha aqui Vê se vocês conhecem A Lagoa Azul Essa daí Esqueceram de mim Maravilhoso Grande Kevin McAllister Quero ser grande Tom Hanks Passava bastante Gremlins Um tira da pesada Passava Os Goonies Ghost O grande dragão branco Os fantasmas se divertem E o eterno Curtindo a vida adoidado Ferris Buller Cara Esses são aqui Os filmes Que na minha cabeça São os que mais passaram Na sessão da tarde Eu quero que vocês Coloquem aí Os que mais Tartaruga Ninja O filme também Passava direto São fases Aquilo que você falou Da galera O que mais marcou É que tem fase Tem a fase Quando você é moleque Quando eu era moleque Eu lembro que passava Bastante Tubarão Agora quando eu era Tinha já uns 10 A 15 anos O rock Era o que me marcou O rock 4 Sempre era o rock 4 Cara Sempre Eu queria ver o 3 O 2 O 1 Era sempre o 4 Era o hit O hit absoluto E aí tem a fase Sharkboy Lavagão Tem essa fase E Matilda Também Que eu odiava Família Adams Passou bastante Família Adams Passava bastante Bom galera Tem mais informações Mas primeiro Eu preciso que você Se inscreva no canal Pra ficar legal CCC Curte, comenta, compartilha Loja da Linhagem Todas as camisetas Que utilizamos Estão na loja da linhagem Com outros modelos Lojadalinhagem.com E eu quero saber Falando em filme Falando em sessão da tarde Se você gostaria De enxergar através Da primeira camada Do entretenimento De um filme Enxergar as simbologias Enxergar as mensagens Inseridas nas narrativas Enxergar toda a profundidade Filosófica Dentro de um filme Ou de uma série Nós vamos apresentar Pra você o curso Fantasia Educada Do excelente professor Alan Henrique É o método De entendimento cinematográfico Pra aumentar A tua perspicácia Pra você entender Além das camadas Do puro entretenimento O curso se chama Fantasia Educada Um curso focado Em educação Do imaginário A Fantasia Educada É um curso de filosofia Que tem todo o aporte Teórico Pra que você aplique O método Em filmes Em séries Módulos como Estrutura humana Fundamentos da atitude Resolução de problemas E educação Do imaginário E aí o professor Alan Henrique Ele utiliza filmes clássicos Estamos falando da sessão da tarde Você vai ter exemplo ali Durante as aulas De clique De coach carter De gênio indomável Que passava bastante também Eu roubou também Eu roubou na sessão da tarde Então ele vai utilizar Esses filmes que você conhece Muito bem Pra você enxergar Além do puro entretenimento O primeiro link Aqui na descrição Tem uma aula gratuita E dentro do ambiente Da aula Você tem um botão De desconto Aproveita Faz o curso Que é bem legal Bom, vamos lá Falando aqui Várias sensações Nostálgicas Estão vindo É verdade Durante esse vídeo E é bem legal Principalmente pra você Que acompanhou Que viveu isso Um setentista Oitentista Eu lembro muito Da Globo também Porque assim Querendo ou não Independente do que a Globo Tá vivendo hoje A Globo Ela teve um grande papel Na nossa formação Cinematográfica Grande papel Eu lembro quando a gente Quando era final Quando era começo de ano A Globo Ela sempre lançava As estreias Numa chamada Numa chamada Cara Era uma expectativa Aquilo Pra saber Quais seriam os filmes Principalmente Da tela quente Cara Era inacreditável Sabe o que eu lembro disso? E ele Jean-Claude Van Damme Num novo filme O Alvo Eu lembro Eu lembro da A chamada E eles guardavam Eles faziam Tipo um tabletop Pra quem não sabe O que é tabletop São aquelas imagens Que vem rapidinho No início Eles faziam Um rapidinho Assim Só que você já sabia Você via E aí você via O Van Damme E ele deixava lá Por último Sim Deixava lá por último Um novo filme De Van Damme Jean-Claude Van Damme Eu lembro muito disso Cara Tela quente também Foi sensacional A tela quente Eu conheci Por exemplo O Alvo Pela tela quente Soldado universal Nunca me esqueço Cara é verdade Ciborgue Então assim A Globo adorava O Van Damme Claro A Globo adorava O Van Damme Mais do que O Schwarzenegger E o Stallone É que assim A gente não viveu antes Mas o Van Damme A gente Eu e o Gabriel A gente pegou A época dele toda E ele dominou É Ali os anos 90 Né Pelo menos até 90 Ah vai Os anos 90 É Um filme que passava Bastante também Na Sessão da Tarde Que agora eu lembrei Um Tira no Jardim De Infância Ah fantástico Passava direto Locademia de Polícia Passava direto E o Corra que a Polícia Vem aí E o Top Gang Top Gang Incríveis Nossa Enquanto a gente tá falando Vão vindo vários filmes É bem legal isso Mas vamos lá A Globo tem feito estudos Pra ajustar a programação Do ano E vem com algumas novidades A principal delas E mais impactante É a possível saída Da clássica Sessão da Tarde Da Grade Verspertina No ar desde 1974 A faixa de filmes Tem sido o Calcanhar de Aquiles E derruba os números Entre as novelas Né Não sei se tá passando malhação Eu acho que hoje Né Eu tenho uma aposta Aqui com o Gabriel Que eu falei Que a TV aberta Ela vai acabar em 5 anos O Gabriel acha que é 10 Eu acho que é 10 Não é em 5 Vai viver de reality show E de eventos Como futebol Eventos esportivos ao vivo TV aberta hoje galera É muito complicado Você competir com o streaming É muito complicado Principalmente na área de entretenimento E não só com o streaming Com o YouTube também Então Principalmente na área de entretenimento Por exemplo A Globo Ela poderia fazer um Hard News Né O que que é Hard News É aquele News 24h É que já tem a Globo News Sim Mas É muito difícil você Hoje programação infantil Na televisão Entretenimento Você tem o entretenimento A hora que você quiser Hoje Você chega em casa Você vê o filme que você quiser Na hora que você quiser É tudo customizado Não tem mais Tinha um pouco Né Aquela Aquele sentimento de Que era legal De espera Quando ia começar o filme Na hora certa Ah o filme é depois da novela É na tela quente É na temperatura máxima É na sessão da tarde Tinha aquela Aquele gostinho De você esperar o horário Só que hoje Infelizmente Hoje é on demand Hoje não existe mais isso Não Olha aqui Só no cinema É exatamente Vamos lá A área de programação Tem feito estudos de viabilidade Para duas possibilidades Uma delas É uma atração ao vivo Com assuntos do momento Existe um desejo Já admitido pelos próprios Diretores da Globo De reviver o horário da tarde Com um programa de entretenimento Então assim É E outra coisa né Os filmes Que passam hoje Quando a gente falar de filme Principalmente filme antigo Você tem agora Quatro streamings Vamos colocar quatro streamings Você tem Netflix Amazon Prime Disney E HBO Max Você quer ver um filme antigo Se você não achar em nenhuma desses quatro Ou até mesmo no YouTube Aí você baixa no Torrent É A galera da internet Não espera mais Então não tem mais aquela coisa De tipo Ai putz Vamos reunir aqui Depois do almoço Que eu quero ver a sessão da tarde Não tem mais isso Infelizmente O mundo é outro E a sessão da tarde Ela acaba não se encaixando Nesse perfil E eu lembro do Tio Rogério Eu lembro É incrível Porque Eu tava repensando aqui Gabriel Muitos dos clássicos A gente viu tudo na sessão da tarde É verdade A maioria A maioria Porque a gente não ia no cinema direto Entendeu? Não tinha dinheiro Pra ficar indo no cinema direto Então tudo foi TVzona mesmo Os clássicos foi A partir da televisão E eu lembro Eu tenho umas memórias Disso cara Que é o meu tio Rogério Aliás um beijo pra ele André Vai passar o O Grande Dragão Branco Vamos assistir? Aí ele foi lá em casa Assistir comigo O Grande Dragão Branco Era um evento É um evento Passar o filme Na televisão Só que a gente também Tem que tirar um pouco A nostalgia de fora Quando for analisar Todo esse término Da sessão da tarde Que não tem Não tem mais Isso Não existe mais Por conta de você Conseguir ver o filme Que você quiser Na hora que você quiser E essa é a realidade Do dia de hoje É E era uma coisa Que nossos pais Faziam muito Hoje na sessão da tarde Vai passar tal coisa Ou então um amigo Te ligava Falava Hoje vai passar O Falcão E ligava Na casa Tem celular Eu lembro até hoje O número do telefone Da minha casa Da minha casa Lá da Quando eu tinha 10 anos de idade 3232 1161 Liga lá Pra ver se alguém atende Galera Eu tava Enquanto o André falava Eu tava buscando Um filme do Ed Murphy Que passava direto Na sessão da tarde O Príncipe em Nova York Não O Rápido do Menino Dourado Nossa Eu não lembro Esse filme é maravilhoso Meu Eu não lembro Que o Ed Murphy Ele é escolhido Pra proteger Um molequinho Que é carequinha Um menininho Carequinha Que ele Ele faz um É tipo uma aventura Que ele tem que conquistar Uma adaga Pra matar um demônio Cara Com certeza Você sabe Que filme é esse Cara Que divertido isso E tem aquele horrível Lá Que eu fiz Dando Quem é o mestre Nossa Que ele passava também O último dragão O André não gosta Desse filme Mas Esse passava Que o cara ficava brilhando Não dá Tá fora Continuando aqui Galera O fato é que a Globo Está insatisfeita com o desempenho Agora vamos para os números A Globo está insatisfeita com o desempenho Da sessão da tarde nos últimos tempos Mesmo que segurem a liderança com folga Os filmes costumam receber com números acima dos 15 pontos da reprise do Cravo e a Rosa na Grande São Paulo O principal mercado da televisão do país Em questão de minutos Em questão de minutos Os filmes derrubam para 11 E chegam a entregar diretamente para o Vale a Pena Ver de Novo com 10 pontos Então assim Você vê que de 15 A programação está em 15 Aí entra a sessão da tarde Cai para 10 Para 11 E aí entrega para a próxima programação Com 10 Acabou Acabou Então você tem aí uma programação com 15 Se você for mantendo uma média Beleza Agora você lança um conteúdo que joga para baixo a tua audiência Ou seja Pessoas saem de frente Trocam de canal E consequentemente às vezes tem uma programação que interessa E aí perde o embalo da próxima programação Então realmente a sessão da tarde está jogando para baixo A programação da Globo É uma coisa que é natural A gente está passando por uma mudança gigantesca Principalmente no formato de televisão, rádio, internet E infelizmente vai ter que acontecer É, a TV aberta já falei TV aberta Eu não sei Eu tenho uma ideia muito diferente de TV aberta Para mim A TV aberta ela teria que fazer como se fosse um streaming Por exemplo Streaming do SBT Aí você colocasse Você gravasse o conteúdo E colocasse num dia exato Mas eu não sei cara Porque as pessoas elas não estão Ninguém mais sai correndo do almoço Para ver a sessão da tarde É Entendeu? Ai peraí que eu preciso ver o filme da Globo Não tem mais isso Então eu acho que isso acabou também se perdendo E a galera hoje como tem o conteúdo ao bel prazer aqui Não tem como fazer isso Então por isso que eu acho que a TV aberta Cinco aninhos aí Cinco aninhos aí Já está tendo mudança Fora as mudanças que não saem Que são internas Para tentar recuperar audiência Mas não tem como Não tem como comparar com isso aqui Bom galera Então eu vou fazer dois pedidos para vocês Coloquem aí nos comentários Os filmes que fazem Que vocês se lembram da sessão da tarde Que mais marcaram a história de vocês E se realmente vocês acham que a televisão aberta Ela está com os dias contados Eu acho que assim Vai mudar muito o formato de programação Mas eu ainda colocaria uns 10 anos de vida O André coloca 5 Coloquem a opinião de vocês Em relação a isso Eu queria terminar esse vídeo agradecendo a sessão da tarde Agradecendo a Globo Dando os parabéns Por ter investido Por terem investido no entretenimento A gente sabe que na sessão da tarde É zero lacrate É zero lacrate É verdade A sessão da tarde era zero lacrate A sessão da tarde é zero lacrate Não tem chance De volta para o futuro também De volta para o futuro Então assim Muito obrigado sessão da tarde Por todos os filmes que vocês Nos proporcionaram Por todo o entretenimento Boa sorte Tamo junto Se inscreve no canal para ficar legal Dá um triple C E até a próxima ?! '' '' '' '' '' '' '' Legenda por Sônia Ruberti